Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, também pra PTN e Coruja no dia de hoje, né? Hoje que é dia 13, dia do galo, dia do camelo e também o dia da borboleta. Por enquanto não deu nada, né? Na cruzetinha tava lá ó, 6137 pra jogar a invertida. Ela deu todinha invertida aqui, agora deu a centena invertida e eu não joguei. Dá nada. E daqui a dezena que a gente passou, não deu nada. Fazer o que, né? 631 aqui do camelo, aqui ó, 120 do cachorro. Aqui ó, 652, virou aqui pra 526. Então ó, e até que eu joguei 265 do macaco, não deu. 215 aqui da borboleta, 236 da cobra, 557 aí do jacaré. E eu joguei também a 757, não deu nada. 085 aqui ó, 850 do galo. Aqui dá um galão também com a 251 do galo e também a 215 da borboleta. Centeninha do meu amigo Fábio aí ó. É uma 967 do macaco. Aqui ó, deu 0137, aqui 7310. Tudo no terceiro prêmio, viradinho, inversão todinha. Então ó, 173 do pavão, 221 da cabra, ou então 122 da cabra. 211 do burro, 450 do galo, 405 da águia. 040 do coelho, que nós já falamos. Aqui ó, 176 do pavão, ou então 761 do leão. 472 do porco, 031 do camelo, 335 da cobra, 875 do pavão. 510 do burro, 150 do galo e aqui 110 do burro. Na esquerda da tela aí, você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca Estrela da Sorte. Bom, então de acordo aí com os resultados, o voo de galo com 49, borboleta com 15, 71 do porco, 87 do tigrão, 73 do pavão. São galo, borboleta, porco, tigre e pavão. E essas daí são centenas. Ih! Tá aí ó, alguns duques de dezena, também alguns terres de grupo. Ih, das milharas. Que coisa, hein? 22,49 do galo, 36,15 do meu grande amigo Valmir, vou chamar essa borboletinha hoje. Como eu tô com palpite no porco aí, ó. 0,671 do porco, 32,87 do tigrão, 0,173 do pavão. E quem sabe venha esse danadinho aí, agora nas costas. Olha lá que coisa. Tá vendo aí? Tem uma chamada aí, ó. Quem sabe venha aí a 22,49, ou então a 0,150, né? Ó, respondeu lá embaixo. Então, ó, forte abraço a todos aí, e boa sorte! Cheato! Cheato! Obrigado.